Ciclo XXI O povo não evoluiu Preconcente e desigualdade Dão malconta no Brasil Não nos respeitamos E acumulamos ego Trampando por alguns trocados E os patrões acham isso certo Imunidade acontece Pois sabemos esta graça Quem rouba mais aqui É quem cumpriu essa posta Inimportáveis 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 Dizem ser incapazes Inocentes iguais crianças Vocês não são retardados Promovendo essa alabança O sistema já implantou No cidadão brasileiro O povo é enganado E a desordem E a desordem fez diversão Imunidade acontece Quais no cidadão Quais no cidadão está errado Somos todos culpados Os morrerão é que eles são Inimportáveis 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma